Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Gente, hoje é sexta-feira, já é seis horas mais ou menos da tarde e desde as três horas tá chovendo aqui na minha cidade. E agora eu tenho que ir embora pra casa e vou ter que ir debaixo de chuva, porque tá chovendo, não para, e as estradas pra onde a gente vai pra Chacra é terra e escorrega demais a conta. Eu tô imaginando como é que não tá essas estradas. Pra vocês verem que empreender, a gente tem que gostar do que faz, porque todo dia fazer esse percurso, vou te falar, viu? Tem dia que dá vontade até de ficar aí em casa, porque escorrega pra caramba, eu morro de medo de levar um tombe e acabar quebrando um braço, uma perna, entendeu? Porque a moto é pesada. Mas não tem jeito, né? Tem que trabalhar. Mas eu amo o que eu faço, por isso que eu faço. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Tá chovendo tão grosso, agora deu uma afinada. Chegar a enxurrada tá escorrendo na rua. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não vou filmar pra vocês as estradas, porque senão mói meu celular. Mas um dia eu vou ter a oportunidade, eu vou mostrar pra vocês. Gente, é difícil. Sério mesmo. Mas se Deus quiser, um dia eu compro um carro ainda. Mas por enquanto vai ficar só no som, hein? Eu vou mostrar pra vocês ali fora como é que tá. Olha como é que tá lá fora. Tá chovendo ainda. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. E lá do outro lado, lá, ó, só tá a água descendo. Choveu grosso. Faz hora que tá chovendo. Não é da agora não. Já tem um bom tempo que tá chovendo. Mas eu tenho uma capa de chuva ali. Eu vou colocar a capa de chuva e colocar as coisas na sacola pra não molhar o celular. Pra mim poder ir embora. Porque já tá dando seis horas. Não tem que ir embora enquanto tá de dia. Porque se escurecer, fica pior ainda pra andar a noite de moto. A gente não tem casa, tem a moto. Então, não tem que encarar essa água. Mas tá bom, graças a Deus. Fiz o venda já. Tá melhorando. Tô mais animada. Não deu pra mim fazer muita coisa hoje, porque eu fui... Eu saí pra resolver outras coisas. Amanhã eu vou ter que cortar esses papel aqui, que eu não cortei ainda. Não tive tempo. Eu vou levar os brindes pra acabar de fazer em casa. Aí eu tenho foto no Instagram. Acabei de colocar umas fotos lá no Instagram. Amanhã eu faço mais foto. E a loja tá assim. Agora eu vou arrumar pra ir embora pra casa. E amanhã a gente se fala mais. Gente, bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês que eu vou começar a embalar. Porque a promoção vai começar na segunda-feira. A campanha das blusinhas começa na segunda-feira. E hoje é sábado. Eu vou começar a embalar as lembrancinhas. Porque tá chovendo, o tempo tá fresco. Então eu acho que não vai ter problema. Em questão dos bombons derreter. Aí eu vou começar a arrumar hoje, entendeu? Eu vou deixar tudo pronto. As lembrancinhas. Porque eu tenho que fazer foto hoje ainda. Vou fazer umas fotos no tapete. Amanhã é domingo. Não sei se eu faço uma no corpo também. Vou ver se eu consigo fazer ela no corpo. Vou ver se minha irmã vai arrumar meu cabelo amanhã pra mim fazer umas fotos no corpo também. Ainda tem que fazer o cartaz ainda. Pra colocar ali na porta. Que é pro dia das mulheres à campanha. E é muita coisa pra me fazer. Eu fui ali comprar um saco de pão de valsa. Comprei esse pacote de um quilo. Foi 43 reais aqui na minha cidade. Aí eu comprei esse. Eu não sei que conspitei, né? Vamos ver se dá 40 bombons, né? Porque eu preciso de 40. Porque são 40 lembrancinhas. Ontem eu levei minhas lembrancinhas pra casa. Eu terminei todas. Ó. Consegui terminar tudo. Aí deu 40 lembrancinhas. Dessas aqui, ó. Aí eu vou embalar elas tudinho. Eu tô colocando no saquinho e já colocando o cartãozinho. Aí, ó. Colocando no saquinho de uma por uma. Falta colocar o recadinho aqui atrás. E o outro aqui pra fazer na fita de ceitinho. Mas depois eu mostro pra vocês, entendeu? Como é que vai ficar depois tudo pronto. Aí eu acho que eu tenho uma cestinha ali. Eu vou colocar na cestinha, entendeu? Cada pessoa que comprar duas blusinhas, eu levo a lembrancinha. E tá chovendo muito na minha cidade. A menina até perguntou se aqui tá chovendo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vou dar uma pausa aqui e vou ver o que falou aqui. Voltei. Foi a amiga Compromisso Modos. Ela perguntou se tá chovendo. Porque ela mora em Uberlândia e diz que tá chovendo muito. Aqui tá chovendo todo santo dia. Ontem primeiro ia embora. Foi o maior sacrifício pra chegar em casa. Não podia nem andar acima de 20 por hora. Porque senão caía. Tava muito barro. Escorregando demais da conta. Hoje cedo amanheceu chovendo. Eu vim trabalhar com chuva. Eu usei a capa. Minha esposa moeu tudo. Porque tava sem capa. Mas tá chovendo. Continua chovendo agora. Tá fininho, mas continua chovendo também, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar de qualquer forma. Deixa eu ver a outra que perguntou. Deixa eu ver aqui. Eu não marquei os comentários. A Ana Lúcia quer saber o preço do vestido. É R$159,00 no cartão. Divida até em seis vezes. E ela perguntou pra mandar pro Nordeste. Ó, fica caro o frete. Eu mandei uma agenda pra... De artes. Eu paguei R$70,00 o frete. Ela é de Minas. No Nordeste, então, eu não sei. Tem que mandar seu CEP. Que aí eu posso ver pra você. A Débora Costa perguntou. Quantos filhos eu tenho? Eu tenho três filhos. Eu tenho duas moças e um rapaz. Eu tenho... A mais velha tem... 21. 21 ou 22? Ela que me desculpa. Eu acho que ela tem 21 anos. O outro tem 20. E a outra tem 17. Então, são três. São os dois mais velhos. São casados. E só tem a minha moça solteira. Que é a Sara Gabriela. Que ela é especial e é solteira. Os outros são casados. Gente, é isso aí. Eu vou cuidar agora aqui. Porque eu tenho muita coisa pra me resolver ainda. E depois eu continuo pra vocês, tá? Quando eu for fazer as fotos, eu mostro. Hoje eu não vou trocar a vitrine. Vou deixar daquele jeito ali por enquanto. Porque hoje é sábado. Então, eu vou deixar ela até segunda-feira. Segunda-feira eu troco ela. E vou embalar os presentes. Os mimos. Porque essa campanha tem que valer a pena. E aí eu tenho que fazer bastante coisinha. Cartazes pra divulgar no Instagram. E se Deus quiser, vai vender bem. Tô bem animada. Algumas pessoas já tá sabendo da campanha. Tem que já tá procurando. Então, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Então, depois eu continuo o vídeo com vocês. Tá bom? Voltei. Gente, eu acabei de embalar os bombons. Eu acho que vem 50 bombons no pacote. Porque ainda sobrou 11. Eu acho que sobrou 10. Já foi 11. Não resisti. Tive de comer um. Mas eu comi só um só. Porque o diabético está meio descontrolado. Mas eu comi só um só. Mas ainda sobrou, acho que nove no pacotinho ali ainda. E eu tava vendo aqui que eu vou ter que fazer pedido de cabide. Porque meus cabide não dá. Nem se eu quiser não dá. E aí pra mim tirar as outras blusinhas lá, não vai dar certo. Então, eu liguei ali pro rapaz. Tô esperando a resposta dele. Eu liguei lá pra atacar cada um dos cabide. Pra ver qual que tá os cabide. Meu Deus. Tá o olho da cara. O cabide de blusa tá R$7,50. E o de saia, que é de presilha, tá R$8,50. Depois de eu reclamar muito ali pra ele, entendeu? Porque geralmente eu divulgo a loja dele. Ele deu um desconto de R$0,50 por cabide. Mas tá bom. Aí eu pedi R$25 cabide. Foi o que deu pra pedir, entendeu? Porque tem o frete ainda. Vai dar R$175,00 mais R$25,00 de frete. R$200,00. Então, os R$25 cabide pra mim vai sair por R$200,00. Porque eu tinha pagado outras contas e não tinha dinheiro aqui na hora no caixa, entendeu? Então, eu também não vou comprar exageros de cabide. Aí eu comprei mais R$25 cabide. Aí ele vai entregar, eu acho que na rodoviária, pra mim, entendeu? E ele mesmo paga o frete lá. Porque pelo levar na garagem, eu pagava o frete aqui. Aí tem que pagar mototaxi. Fica muito mais caro. Então, ele vai entregar na garagem lá e eu pago... Ele já paga o frete pra mim. Eu mando o dinheiro do frete, ele paga pra mim. Aí eu acho que talvez chega amanhã, no domingo. E eu vou pegar lá na rodoviária ali. Porque aí na segunda-feira eu preciso desses cabide aqui. Podia ter pedido outros, né? Mas eu achei que ia dar outro jeito, né? Mas não deu. Até meu pai tava dando ideia de tirar a roupa da bolsa e colocar aqui na loja. Porque se a pessoa procurar, entendeu? Eu tenho aqui. Vou dar uma organizada ali pra ver se eu consigo colocar dentro do saquinho. E deixar dobradinha ali, debaixo do balcão que tem aqui, entendeu? Vou ver o que eu faço. Porque eu tenho que tá complicado. Porque tem umas peças aqui também, que é pra arrumar os macacão. Aí eu vou ver o que eu faço. E depois eu embalei aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Gente, aqui ó, como é que ficou. Embalei tudinho, ó. Só falta colocar o recadinho e fechar o saquinho, entendeu? Tem uns que tem de furar ainda. Eu tava assistindo a nossa amiga Luciana Santos. Eu acho ela super incrível. Autêntica e muito bonita também, por sinal, né? Veste super bem. Eu gosto de assistir os vídeos dela também. Aproveitei a hora que eu tô aqui embalando, entendeu? E assistindo. Vendo as experiências. Agora eu vou acabar de cortar os papelzinhos que tá ali, entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje eu tô enrolado, meu Deus. Aqui ó, eu vou acabar de cortar esse papel aqui. Dos recadinhos, entendeu? Tem meio muito papelzinho pra cortar. Pra mim tá colocando dentro. E depois furar. Vou ver se eu termino isso aqui antes do almoço. Aí esperar o rapaz me dar a resposta ali. Graças a Deus o tempo tá começando a querer melhorar. Abriram o solzinho, mas tá nublado ainda. Diz que a chuva é até terça-feira. Porque aqui, gente, ó. Já tem muita blusinha, entendeu? Aí eu vou deixar só as blusinhas que vai pra promoção. Então, as que não for eu vou tirar, entendeu? É só as que vai tá no preço. E o resto eu vou tirar. Pra desocupar esse cabide aqui. E essa parte de baixo também, entendeu? Vai ser essas duas araras aqui. Depois eu mostro pra vocês. Gente, voltei. Gente, já cortei os papelzinhos e tudinho. Já limpei a bagunça aqui. Cortei as fitinhas que vai amarrar. Cortei uma quantidade. Se não der, eu corto mais. E agora eu vou começar a colocar o recadinho. E colocar... Amarrar o saquinho. Fechar o saquinho, entendeu? Ó, fiz buraco em todos eles. Esse aqui não. Esse aqui vai dentro. Aí tá assim, ó. Agora eu vou arrumar esse aqui. E depois eu vou começar a organizar as blusinhas ali. Dobrar elas. Porque hoje vai... Amanhã vai tá fechado mesmo. Hoje já é mais de meio dia. Não, agora é 11h20. Mas o tempo tá chovendo, entendeu? Então, acho que não vai dar movimento. Eu vou aproveitar pra me passar as blusinhas aqui pra passar. E as que não for pra passar, eu vou... Dobrar elas separadas por tamanho. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês... O cartel que eu tô fazendo aqui pelo Canvas. Da Semana das Mulheres. Eu fiz esses cartazes pra divulgar a campanha das blusinhas. PMG e GG por apenas R$44,99. A campanha vai do dia 1º até o dia 6. São vários modelos de blusinha, entendeu? Mas eu coloquei esse daí porque foi a foto que eu tinha pronta aqui já. Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Oi, gente. Boa tarde pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, hoje é domingo. Estou na loja que eu tô organizando pra a campanha de começo da manhã. Das blusinhas, entendeu? Hoje eu passei o dia todo aqui na loja. Tive de fazer pedido de cabide. Eu acho que deve ter chegado. Amanhã vou ter que pegar meus cabides. Porque não deu os cabides pra colocar as blusinhas. Deu uma organizada aqui geral. Organizei o meu estoque também, que tava tudo dentro da bolsa, entendeu? Eu tirei tudinho, empacotei no saquinho. Depois eu vou mostrar ali pra vocês como é que eu fiz pra guardar peça por peça. Troquei a vitrine. Só não deu tempo de limpar a loja. Porque já tá bem tarde, já. Talvez eu não consiga... Vamos ver se eu consigo editar esse vídeo ainda hoje. Se eu conseguir, eu mando pra vocês. Não, e passei tanta peça ainda. Só não vai dar pra mostrar. Eu passei várias peças de blusinha aqui. Eu acho que tem bem umas 20. Só que não tem cabide. Aí eu fiz um pedido de 25 cabide. Mas eu acho que só tem como eu pegar amanhã. Porque hoje a garagem tá fechada. Aí as que não deu pra comprar o cabide, eu coloquei elas dobradas. Deixei elas separadinhas aqui em cima, entendeu? A pessoa que for querer pulos sais, tá separada aqui. E as outras, as peças que já tem aqui na arara, ou repetida. Eu coloquei no saquinho e coloquei ali. Vou fazer uma gambiarra agora pra poder tampar, entendeu? Pra não ficar à vista. Porque senão toda hora tem que tirar o saquinho pra mostrar. Mas graças a Deus tá tudo bem. Virando a do dole. Aí eu fiz os cartazes no Canvas pra colocar ali na porta. Pra divulgar a promoção, entendeu? Que é das blusinhas. Vai do dia 1º até o dia 7. Aí eu vou divulgar lá no Instagram da loja. No Facebook também e no WhatsApp. Porque a promoção é válida por apenas 6 dias. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Essas aqui eu coloquei assim. Essas aqui são as pulsais. Eu coloquei dobrada aqui em cima aqui. Ó. Coloquei por modelo. Essa aqui é um modelo. Essa aqui é um modelo. Lá atrás é um modelo de... Essas aqui eu acho que é só 4 regatão. Essas aqui eu passei todas. Aqui eu acho que tem 19. Só que eu tenho que esperar o escabinho de chegar amanhã. Pra mim poder colocar. Aquelas roupas ali eu tinha que descer pra baixo. Puxando ele dar uma arrumada ali. Aí ó. Arara começa daqui. Vai até lá. Tem shortinho. E tem blusinha também. Tudo a R$44,99. E tem essas aqui que são t-shirt. Até lá. Tem t-shirt e tem outros modelinhos também de regatinha. Qualquer uma é R$44,99. E tem essas aqui que vai ser as blusinhas de alcinha. Só que não chegou os capítulos. Vai chegar amanhã. Pra mim acabar de completar ali. Aquela espaço daquela arara ali ó. Aí eu coloquei aquele cartaz lá em cima. Essa lá tá embaçada. Deixa eu dar uma pausa aqui pra desembaçar ele. Agora acho que melhorou a imagem. Olha aqui ó. Semana das mulheres. Promoção de blusinha. Aí ficou assim ó. Amanhã eu acabo de completar. Vai ser três arara. Amanhã eu acabo de completar aquela da Lê. E essa aqui todinha. Ela tá completa. As maniquinhas hoje tá de azul. Azul bebê. E aquela da Lê tá assim ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui fora pra vocês. Hoje o dia foi chuvoso. Até agora. Até agora ainda tava chovendo. A vitrine tá assim ó. Azul claro. A minha tá com esse aqui. E esse aqui tá assim ó. Gente deixa eu mostrar pra vocês. Olha a minha flor como que tá linda. Abriu ó. A cor de rosa. Só que é daquelas que... É trepadeira que eles falam. Mas esse aqui tá soltando um botão também. Aquelas ali também tá soltando um botão. Aí ó. Tá soltando aqui. Soltando aqui. Tá linda. Aí a vitrine tá assim. Azul. Aí eu coloquei esses cartaz aqui na porta. E coloquei outro ali ó. Semana das blusinhas. E agora já tá de noite. Eu tenho que ir pra casa. Cuidar das coisas. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a loja. Ó. Ficou assim. Tá bem cheia mesmo. Graças a Deus. Tem bastante mercadoria. Aí não coube tudo. Ah eu tive essa ideia. Só que eu vou colocar um... Eu deixei o estoque assim ó. Porque não coube. Eu tirei as peças brancas. Coloquei tudo onde sai aqui. Entendeu? E as repetidas também. Aí ficou aí. Aí eu vou pegar aquele pelego. E vou colocar na frente. Pra poder tampar. Entendeu? Pra não ficar a pessoa. Ai tira do saquinho. Coloca. Então eu vou fazer desse jeito. E aqui tá. O vestido. E ficou assim a loja. Só não deu tempo pra limpar. Porque já tá tarde. É isso aí. Tô muito cansada. Mas eu consegui organizar tudinho do jeito que eu queria. E esperar amanhã. A promoção vai de amanhã até sábado. Gente, é isso aí. A loja ficou desse jeito. Que eu organizei. Passei o dia todo. Ontem eu não tive tempo. Eu fui no salão ontem. Dei uma pintada no meu cabelo de preto. Porque ele tava... Bem branco já. Entendeu? E aproveitei e fiz as unhas também. É porcelana. Aí eu só pintei ela de novo. E tirei as cutículas. Vamos ver se eu acostumo. Pra quem não sou muito acostumado. Gente, é isso aí. Eu vou tentar editar esse vídeo agora pra vocês. Quem não se inscreveu no canal ainda. Gente, dá uma forcinha. Se inscreva no canal. Não esquece de deixar o like não. Se você tá gostando do vídeo. Deixa seu like lá pra ajudar pro YouTube. Mandar pra mais pessoas. Se tiver alguma pergunta. Deixa aí que eu respondo pra todo mundo. Tá bom? Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Meninas. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui ó. As lembrancinhas já estão todas prontas. Pra amanhã. Aí ficou assim ó. Chaveirinho. Lá assim. Deu 45 chaveirinhos. Quase 5 lembrancinhas. Aí amanhã começa a promoção. Olá meninas. Boa tarde pra vocês. Tudo mundo bem? Meninas. Estou passando aqui pra convidar vocês. Porque a partir de amanhã. Dia 1º. Estou lançando a campanha do Dia das Mulheres. Com blusinhas. De apenas 44,99. Tem blusinhas do P até o GG. E temos também no Plus Size. Plus Size tem uma diferencinha de preço. Sai a 54,99. São mais de 70 modelos. Entendeu? Várias estampas. Tem regatinha. Com manga. Regatão. Long Line. Então tem vários modelinhos de blusas. Então convido a vocês. Vai do dia 1º até o dia 6. Que é no sábado. De 2º a sábado. Vai estar tendo essa promoção aqui na loja. É na loja Selva Bodevangélica. A gente aceita cartão. Ou então pagamento à vista. O preço das blusinhas é fixo. E eu espero vocês. Tá bom? Obrigada a todos.